Oi, oi, ai caralho, ai caralho, oi, oi, ai caralho, ai caralho, ai caralho, oi, oi Ela tá doida, tá louca, ela tão doida, tá louca, a moda aqui na chatuba é uma chupando a outra Ela tão doida, tá louca, ela tá doida, tá louca, a moda na chatuba é uma chupana É pretinha com a branquinha, é morena com a loura, elas tão sem simpatia, tá uma chupando a outra Pode ser as patricinha, que elas não tão de gracinha, pode ser as cabeluda, pode ser as raspadinha Ela tá doida, ela tá louca, elas tão doida, tá louca, oi, 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 oi Mas a moda dessas mina é uma chupana, oi, oi, oi Ai caralho, ai caralho, oi, oi, oi Ela tá doida, tá louca, elas tão doida, tá louca, a moda aqui na chatuba é uma chupando a outra Ela tão doida, tá louca, ela tá doida, tá louca, a moda na chatuba é uma chupana É pretinha com a branquinha, é morena com a loura, elas tão sem simpatia, tá uma chupando a outra Pode ser as patricinha, que elas não tão de gracinha, pode ser as cabeluda, pode ser as raspadinha Ela tá doida, oi, ela tá louca, oi, elas tão doida, oi, tá louca, oi, 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 oi Mas a moda dessas mina é uma chupana, oi, oi, oi Ai caralho, ai caralho, oi, oi Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho, oi, oi Ai caralho, ai caralho Oi, oi, oi